E salat, 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 e salat. O imãe Mousselim, rahimahou Allah, ele citou no livro de hadith, an abe Yureyrat, r.a., companheiro do profeta Mohamed, s.a.v., que o profeta Mohamed, s.a.v., ele disse, o melhor jejum depois de Ramadão é o jejum no mês sagrado de Muharram. Shaharullah, Al-Muharram. Isso nos ensina uma questão Amanhã, Shá'Allah, provavelmente que seja o primeiro de Muharram Amanhã seria o primeiro dia do Muharram do ano novo de 1442 1442, Regiri Então, 1442 Então, é o mês que começa o ano novo lunar E o Shahr al-Muharram, ele é um dos quatro meses Que Allah subhanahu wa ta'ala lhe citou que são quatro meses sagrados Que seria Dhul-Qi'da, Dhul-Hijjah, Muharram Dhul-Qi'da que seria hoje, Amanhã Muharram, Inshallah, provavelmente que seja E Rajab que seria o mês 7 Então, são quatro meses que são meses sagrados Que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Al-Qur'am sagrado Esse mês que seria o terceiro mês sequente O mês de Muharram Os benefícios desse mês que Rasul, alayhissalatu wassalam Quando ele citou o nome desse mês, ele disse Shahrullah, o mês de Allah, o sagrado Quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe cita o nome dele junto com algo Pela sua importância Quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz Baytullah, quando nós falamos Baytullah A casa de Allah Pela importância do lugar Shahrullah, o servo de Allah Pela importância da pessoa que é serva de Allah Então, Shahrullah é o mês de Allah É pela importância desse mês E é o único mês que foi citado dessa maneira Então, em primeiro lugar, nós devemos saber que Amanhã seria o primeiro dia do nosso calendário Do mês lunar de Muharram Que esse mês de Muharram Ele tem uma importância Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala lhe diz Que o jejum depois de Ramadão O melhor jejum depois de Ramadão É o jejum desse mês Mês de Ramadão Vem pela frente o dia 10 de Muharram Que seria Ashura Esse dia, dia 10, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala lhe incentivou Ele salvou o profeta Moisés do faraó Então, por isso que Agradecendo a Allah subhanahu alaihi wa ta'ala Nós jejuamos o dia 10 de Muharram É importante que a pessoa, nesse mês Ele faça todo tipo de adorações Ou boas ações que ele conseguir Não há uma especificação A não ser que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala lhe falou Sobre o jejum Outras especificações de adorações Não há nada comprovado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala lhe Nesse mês, a não ser isso E o dia 10 de Muharram E que seria o nosso começo do ano lunar Que as pessoas devem saber O nosso calendário lunar E uma outra questão Allah subhanahu alaihi wa ta'ala lhe fala no Qur'an Sobre esses meses Não se injusticem nesses meses A injustiça é você praticar pecados Em qualquer momento é proibido de você praticar os pecados Mas no mês de Muharram Isso se torna mais pecado ainda Porque a pessoa que cometer pecados nesses meses Como se o pecado dobrasse para ele Então nós devemos fazer mais boas ações E nos afastarmos dos pecados Então esse é o mês que nós devemos enobrecer ele Porque Allah subhanahu alaihi wa ta'ala enobreceu esse mês E nós devemos ter muitas boas ações Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala lhe incentivou Principalmente o jejum E nós devemos incentivar os nossos filhos As nossas casas Para que aproveitem esses meses E que iniciaremos inshallah Um ano novo repleto inshallah De paz, de segurança E de muitas boas ações inshallah Para todos nós Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alameen E ele é um pai jantik E ele é um pai Olha lá Sai Você apaDe Ésce Ele é um pai